Desculpe minha lombra, vou docear insônia, pois quem dorme só... Tá ligado? Eu trabalho, muita coisa aí, pra tá fazendo esse bagulho de YouTube toda hora, é foda, né? E hoje eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês, falando sobre, que eu postei assim no Instagram, tá ligado? Postei assim, se essa curtida, se essa publicação chegar a mais ou menos 400 curtidas, por aí, 500, eu vou postar um vídeo no YouTube falando no primeiro dia que eu assisti a coisa, tá ligado? Filme. Aí chegou mais ou menos 800 curtidas lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição, tá ligado? Na descrição aqui embaixo vai tá meu Instagram, meu Facebook e meu WhatsApp. Qualquer coisa você me chama lá no WhatsApp e tal, Facebook adiciona lá, vou aceitar numa boa, tá ligado? Aí hoje eu quero falar pra vocês sobre... é o filme, né? É, aí tá. Aí eu fui pro cinema, né? Lógico, porque assistir filme em casa não tem graça, eu fui assistir no cinema. Aí pronto, aí o filme começa assim, é... um pirrai, um pirrai, mais um maiorzinho e um pequeno. Esse pequeno, ele é meio lerdo, tá ligado? Porque, tipo, ele é meio medroso, essas coisas assim. Aí ele decide brincar de barquinho, barquinho, barquinho. Que ele tá ligado? Aquele barquinho que foi de papel, aquela bosta lá. Então, aí ele pede pro irmão dele fazer, que é esse maiorzinho. Aí o irmão dele faz, tá ligado? Aí, tipo, ele faz e ele já sai pra brincar. Só que, porra, mano, pera aí. Brincar de barquinho, certo, mas... Todo mundo sabe que brinca numa bacia, pô. Pega uma bacia com água, bota a bacia e brinca com a cima, hein, mano? Mas o moleque não. O moleque quer se aventurar. O moleque pega o barco, chovendo, mas, vê só, a mente, como ele é retardado. Ele pega o barco, bota na rua e deixa a correnteza levar, tá ligado? Quando tá chovendo pra cá e fica aquela poça que a água leva, tá ligado? É, aquilo ali. Ele bota ali o barco e vai correndo atrás do barco. Deixa o barco ir e vai correndo atrás do barco. Aí, pronto. Aí, vai, 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 o barco vai te embora e ele vai atrás do barco, né? Aquele tipo, mano, eu não vou perder meu barco, né? Meu irmão feio hoje pra mim e tal, eu não vou perder. Na mente dele tem isso, né, pessoal? Aí, pronto. Aí, ele vai seguindo o barco, segue o barco, segue o barco. Aí, chega numa rua, tá ligado? Chega numa rua, que é uma rua bem esquisita. O barco, ele vira e cai dentro do esgoto, tá ligado? Do esgoto, esgoto. Aí, pronto. Aí, o Pihai pega, o acabamento dele, ele pega e vai. Vê num buraco, tá ligado? Num buraco do esgoto. Se tem como pegar. Aí, quando ele bota a cara na porra do buraco, quem tá lá? Ninguém menos que ite a coisa. Que, no caso, é um palhaço feio pra caralho. Tipo, é aquele palhaço do... Não sei se você já virou os vídeos das pegadinhas de palhaços assassinos que tem rolando aí por aí, tá ligado? Então, ele é um daqueles. Só que é aquele que não tem cabelo, tá ligado? Aquele que não tem cabelo aqui, que só tem cabelo aqui, aqui. Então, é ele. Aí, tipo... Aí, ele pega. Ele tá lá dentro do buraco. Ele só abriu só o oito. O Pihai já se caga de medo, né? Porque eu, no lugar dele, eu fazia a mesma coisa. Aí, tipo... Aí, ele aparece. Aí, não. Parece que o Pihai fala... Tá ligado? Como um palhaço. Porque, tipo... Eu visse um palhaço dentro do bagulho de esgoto. Eu cheguei a minha cara nem conversa. Eu saía correndo, a mais de mil. Nem balão me pegava. Mas, como o Pihai é burro, não faz isso, né? Aí, pronto. Ele começa a conversar, mano. O palhaço faz perguntar a ele que não sei o quê. Que ele tá feliz. Que ele tem irmão. Que não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas, se ele quer balão. Que a ideia do palhaço é querer fazer os outros flutuar. Que nem balão. Vai, tá ligado? Aí, pronto. Aí, ele esquece disso. Aí, o Pihai começa lá a falar e tal. Aí, quando ele vê que não tá dando atenção, tá ligado? Aí, pronto. Aí, o Pihai chega no buraco. Chega no buraco. Simplesmente. Aí, quando ele tá lá, o palhaço começa a enrolar ele, tá ligado? Aí, tipo, você olha pro palhaço assim, mano. Já é um palhaço. Não é normal você se ver na rua. Depois de um fato que tinha acontecido na cidade onde o Pihai mora, tá ligado? Que explodiu o círculo lá, tá ligado? Aí, tipo, mano, ele vê um palhaço e ele age naturalmente. Além do palhaço tá olhando pra cara dele, o palhaço fica babando, mano. Na moral, tipo, achando aquela coisa muito gostosa, não sei o que. Que negócio, tá ligado? Que negócio que você queria comer tanto. Aí, você fica com aquela vontade. Pronto, é isso, palhaço. O palhaço vê um moleque, tá ligado? Fica com aquela vontade de comer. Começa pra babar mesmo. E o Pihai tá nem aí pra isso, tá ligado? O Pihai age naturalmente. Continua lá, conversando com o palhaço. Aí, o palhaço diz assim. Aí, ele pega assim. Você gosta de seu quê? De pipoca? O Pihai, ah, eu gosto de pipoca, seu quê e tal. Aí, ele pega assim, assim. É, aí o Pihai fala. Mas eu vou ter que agora, eu vou ter que ir simbora, tá ligado? Eu vou ter que ir pra casa. Tal. Aí, o palhaço fala assim. Ih, é? Mas você não vai querer levar seu barquinho, não? A porra do barquinho. Aí, o Pihai fala. Um barquinho. Ele pensa. Eu mesmo, ó. Foda-se o barquinho. Eu já tava em casa. Pihai, não. Você não vai querer levar o barquinho, não? O palhaço fala. É, faz simplesmente o quê? Bota a mão. Quando ele bota a mão, ó. Porra. O palhaço. Ele pega a mão do moleque. Abre a boca do inferno. Que boca. Menino, se tu ver assim, misericórdia. A boca do palhaço, mais ou menos que assim, ó. Tá ligado? A boca do tubarão. Aparecida. Aí, pronto. Ele pega, mano. Ele só. A boca dele é maior. Maior que uma garrafa. Tá ligado? Uma garrafa é maior que a boca dele. Cheio de dente. Tá ligado? Tipo de tubarão, gente. E pega, arranca, simplesmente, o braço do moleque todo. Tá ligado? Daqui pra cá, ele arranca o braço do moleque. O moleque só fica com um catoco de braço. Aí, pronto. Daí, a história começa a ficar bagulou. Aí, do lado desse buraco do esgoto, tem uma casa da velha. A velha viu, a hora que o piá chegou, a hora que o balão caiu. E o caminhão, filha da puta. Mano, esses caras que trabalham logo cedo. Esses pau no cu aqui, ó. O caminhão ali. Não sei que porra é. Tá ligado? Mas, foda-se. Aí, tá ligado? Aí, pronto. Aí, a velha vê, tá ligado? Uma velha, ela vê a hora que o piá chegou. Depois, ela viu só o sangue. Aí, já ligou pra polícia e tal. Aí, descobre. Não descobre o que foi, não. Não descobre o que foi o padrão, não. Descobre o que o piá morreu. Aí, daí, começa a história. Pá, 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 pá. Aí, o irmão do piá, tá ligado? No começo que eu falei que ele foi o barquinho. Ele é gago, tá ligado? Mas, você não conta, né? Eu tô viajando pra polícia. Que legal. Aí, tipo. Aí, ele tem vários amigos. Tem mais ou menos três ou quatro. Três ou quatro amigos. Assim, é. Tudo adolescente, tá ligado? Aí, na escola, pá. Naquela época de bullying e tal. Aí, eles começam a correr atrás dessa história do piá e tal. Pá, pá, vê, bagulho. Aí, eles encontram, tá ligado? Uns casos lá que um outro novato da escola leva pra eles, tá ligado? Aí, pronto. Aí, eles começam a falar sobre aquilo do palhaço. Pá, e tem uma nega também. Porque, tipo, cinco machos e uma nega é merda, né? O pai da menina pensa. Eu tô pulando muita parte, gente. Porque, tipo. É, assim. O filme tem só parte de foda, tá ligado? Mas, vocês tem que assistir. Eu não vou contar o filme todo pra não cagar, né? O filme. Aí, pronto. Aí, vocês tem que assistir o filme. Aí, pronto. Aí, eu pirraí, tá ligado? A menina se junta com os moleques lá. Porque ela também vê merda. Aí, simplesmente, acontece o quê? Daí, depois daí, eles vão atrás. Aí, eles vão olhar no mapa da cidade. Encontra a casa do palhaço lá, demoniado. Tipo, eles encontram a casa. Tipo, não, é... Ele mora lá? Eu vou lá. E se fosse comigo... Ah, o palhaço mora ali. Tá bom. Por quê? Porque é assim. Comigo é assim. Não gosto de palhaço, não. Aí, tipo. Eles agem naturalmente com aquele negócio lá do palhaço. Aí, eles vão na casa do palhaço. Aí, o palhaço tá lá, amado suado. Aí, mata todo mundo. Aí, se fode. Tá ligado? Aí, continua. Tá ligado? Esse bagulho. Aí, tipo. É... O palhaço só chega lá. Quase mata todo mundo. Eles agem normal. Aí, vai de novo. Aí, tá ligado? Aí, vocês assistem o filme, tá ligado? É isso aí, galera. Espero que eu tenha explicado um pouco do filme, tá ligado? Mas depois eu lanço a parte 2 dessa merda. E tamo junto, tá ligado? Deixa o like. Compartilha. Se inscreva-se no canal. Ativa o sininho, hein? Tamo junto, brother. Desculpe minha lombra. Vou docear a insônia. Pois quem dorme só...